Essa é pra você, cara, que gosta de ver vídeos sobre caras que são sobre-humanos, tipo o Hit Froning. Um cara que é recordista de uma pá de coisa, ganhou um monte de crossfit, stuffs e coisas do tipo e gênero, e o cara é muito condicionado, é ou não é, Will? Sim, quatro vezes campeão do Crossfit Games, galera, e por muitos anos é considerado o atleta mais condicionado do planeta. Grabo demais. Acho que saberemos o porquê, hein, Rubão? Quero ver, quero ver, cara, vamos dar play aqui, que a gente tem Hit Froning na tela, bom físico. Aí aquela prova que você passeia com um cachorro, um cachorro mais bravo, tá ali a coleira dele. Deve ser, né, ou o rabo de um animal bem grande. O que tá me chamando a atenção, cara, é que por tudo isso que ele construiu, né, eu imaginava um cara com estrutura muscular tipo Marzona, assim, ele é um cara super atlético, né, é, shapeão que eu gostaria de ter, pra falar a verdade, mas não tão grande, né, não tão impressionante quanto outros caras que nós trouxemos aqui, até como o próprio Gui Malheiros, né, então shape muito mais aesthetic do que ele. Abraço, Rodrigo Góes. Massa. Quantos anos ele tem, Luzão? Ele tem trinta e poucos, quer ver? Trinta e... Trinta e cinco anos. Trinta e cinco anos, cara. É, um cara que se meter um terno e entrar na bolsa de valores, os caras vão achar que trabalha lá. Sim. Não quer esse trator de erguer peso aí que ele é, velho. Ó, mas você comentou um negócio bem legal, Rubão, sobre a questão do físico, queria abrir um parêntese aqui. O que tá saindo da boca dele ali, velho? Uma vagem? O que é isso aí? Uma vagem é óbvio. Às vezes come vagem, velho. É, às vezes come vagem, às vezes come, um protetor bucal, velho, que ele tá cuspindo ali. Deixa eu pôr ele no shape aqui, ó. Ó, ali de novo, você era uma babinha, você viu, velho? Rubão, eu queria a sua opinião é o seguinte, né, você falou a questão do físico, né, que às vezes você imaginava um atleta maior, mais musculoso, né, mas já parou pra prestar atenção que a maioria dos campeões nesses esportes, realmente eles não são tão volumosos? Será que é porque, por exemplo, quanto mais massa muscular eu tiver numa situação como essa, onde eu preciso ter força e resistência, por exemplo, excesso de massa muscular às vezes pode me atrapalhar, mais ou menos isso? Falou tudo, com certeza, peso é peso. É óbvio que se você carregar 20 quilos de gordura e 20 quilos de músculo, se traduzem de forma diferente na sua efetividade. Agora, peso é peso, né, imagina um lutador extremamente pesado. Por que a gente nunca viu grandes campeões no MMA, por exemplo, que são extremamente musculosos? Porque eles pagam o preço por isso. Por que a gente não vê um cara de um CrossFit Games ganhando extremamente musculoso? Porque ele paga o preço por isso, ele perde agilidade, né, então algumas modalidades não precisam e não deveriam ter tanta massa muscular assim. O Hit Froning é um exemplo desse, né, o Gui Maleiros é outro exemplo desse, que você precisa ter um físico extremamente funcional e atlético. E, obviamente, muito mais fácil de cuidar de um físico desse do que de um físico gigante, né, cara? Flor, que louco, né, Rubão? Então, o excesso de massa muscular aumenta a demanda energética desses caras, que é prejudicial pra performance dele, entendeu? Sim, porém, que pode auxiliar muito quem? O cara que quer emagrecer, o cara que quer pôr o shape, o cara que quer ter um visual bacana. Então, a pessoa que tá ali, às vezes, postergando pra começar a treinar, ela tem que ir pra onde? Pra musculação. Vai criar uma base melhor pra ela, vai impedir que ela tenha uma lesão, porque ela tá destreinada, ela vai controlar todas as variáveis ali dentro, e ela vai ter músculo aumentando, que vai aumentar o gasto energético dela, ela vai emagrecer, vai entrar em forma muito melhor. Pra isso que nós temos o protocolo Gênesis, o Zão, né? Boa! Protocolinho de 8 semanas, 2 meses, 35 realetas só, que você vai pagar. Vai ficar 2, não é por mês, não, é uma vez só, tá? 35 reais, tem todas as 3 planilhas de treino, completinhas pra homem e pra mulher, guiadas em vídeo, cara. Eu vou ser seu personal trainer por 8 semanas, tá bom? Então, é o começo pra você entrar em alta performance. Você quer ir pro CrossFit depois, quer ir pro Calistenis, quer ir pra qualquer coisa que você quiser, comece pelo protocolo Gênesis, que eu tenho certeza que vai ser sucesso pra você, cara. Tá bom? Até pra você que já treina aí em CrossFit, cara, que quer dar os primeiros passos na musculação, o protocolo Gênesis é a melhor saída. Cara, eu fico sempre muito abismado com a facilidade que esses caras têm de controlar o próprio corpo, falo isso sempre aqui. Mas olha como é interessante, né, cara? Pra esses caras chegarem nisso, eles também fazem muito trabalho de carga, muito trabalho de potência. É o Gui. É o Gui? Ô, louco! Olha os caras, collab de milhões, hein? Imagina? Collab de milhões. Tipo, é igual aquelas amiguinhas que se juntam pra fazer dança de TikTok, só que os caras levaram o bagulho pra outro nível, né? Sim. Os caras falam um bagulho que ninguém consegue, assim. Muito foda, cara. Começa a notar também que existe um respeito dos caras que estão nessa modalidade em se ajudar, em fazer um ou outro crescer, né? Isso é interessante. Pode ver que tem muito movimento aqui, pessoal. Extremamente contraindicado pra iniciantes, né? Como esse, por exemplo, né? Você não vai pedir pra um aluno seu que tá começando ficar de ponta cabeça, fazer uma flexão, fazer aquele abdominal ali no hip thruster ali, que não tem como. O que é isso aí, velho? Peraí, deixa eu voltar. Poxa, ele tava pisando num elástico? Ah, pra que será? Cara, posso mandar um chute? Vai, manda, manda. Eu tenho uma teoria aqui também. Quem for do crossfit já comenta aí porque ele tá fazendo isso. Desculpa se eu falar uma besteira, mas eu tô vendo esse vídeo agora. Será que ele não quer ver como fica realmente a parte do pé dele no solo? Se tem alguma coisa de desvio de força, se ele levanta mais uma determinada parte ali perto dos dedões, é... Enfim, equilíbrio de forças mesmo. Porque se ele subir um pouquinho o pé dele, o elástico meio que sai dali, porque ele já tá tensionado. Se ele segura perfeitamente com o pé, quer dizer que ele realmente força o pé com a sua totalidade no solo. Não sei, me viajei numa ideia dessa. É, o que eu pensei aqui também, de novo, outro achismo. Quem for do crossfit complementa, ajuda a nós aí. Mas eu acho que isso seria interessante pra que ele conseguisse aprimorar a forma como ele posiciona os pés no chão pra gerar mais estabilidade em área total pra ele fazer os levantamentos dele. Isso. E se ele não tem, de repente, o elástico sairia ali, né? É, é. Interessante, cara. Você vê, né? Aí já é totalmente diferente, ó. Aí ele já tá com o elástico tracionando ele pra uma direção e ele tá fazendo um movimento que é o que ele reproduziria com força mecânica contrária. Olha que interessante. Olha lá, de novo, ó. De novo. Olha lá, olha lá. Olha, pode ter a ver, hein? Rapaz. Interessante, hein? Gostei, hein? Gostei, queria saber. Interessante, cara. Passadinha. Com os Dameron. Ó. Nossa senhora. Meu, é peso, hein? Mano, na moral, ele tá com 45, 97, 96, 150 pounds de cada lado ali, Will. Sim, e detalhe, pra um cara de 88 quilos, né? Sim. Ó, eu tô com um desafio, cara. Todo sábado, aliás, vou espalhar essa corrente aqui pra vocês. Todos os sábados, eu tô fazendo 10 séries de 10 levantamentos terras. 10 séries de 10 repetições de levantamento terra. Às 10 da manhã. Todo sábado. Tô fazendo live às vezes, tô postando no Instagram, tá começando a colar gente comigo e tudo. E eu tô começando a ver o quanto é respeitoso, cara, você mexer com powerlifter, com crossfitter, que faz bastante levantamento. O cara fez ali um movimento com o que eu faço de levantamento terra. Muito louco, né? Porra, muito... Brabo demais, mano. Brabo demais. Ó. Nossa, essas bikes aí. Ó, entra um, vai outro, sempre dará. Sim. Qual que é aí? Ah, só passar o obstáculo. Ó, os caras fizeram uma centopeia humana. Quem, quem, quem é mais antigo já lembra de centopeia humana, de um filme proibido que teve no Brasil. Tu lembra desse filme? Eu lembro. Eu lembro. O cara costurou a boca com... É. No... No juzui da galera. Ó. Ó. Caraca, tipo de equipe o bagulho, é. Sim. Muito louco, mano. Muito... Fittest on Earth. Muito da hora, mano. Ó. Hit Froning. Brabo. Você é brabo, mano. Shape da hora, bicho forte pra caramba. Galera do CrossFit, chega junto aí, fortalece o canal, divulga esse vídeo pra quem você acha que gostou também. E, obviamente, cara, se você tá cogitando a hipótese de voltar a treinar, começar a treinar musculação, clica no link que tá aí na descrição que o Protocolo Gênesis é a porta de entrada pro treinamento de alta performance de uma vez por todas, tá bom? Abraço. Até o próximo vídeo. Falou. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho